O Colégio Ieli Peretz realizou o tradicional Show dos Alunos no Teatro Arthur Rubinstein da Hebraica de São Paulo. Este ano, com o tema Milim, o Colégio trouxe novidades, reunindo novas e diversas artes em uma mesma apresentação. Veja como foi. Dança, aeróbica, teatro, exposição de arte e audiovisual. Tudo isso fez parte do Show dos Alunos do Colégio Ieli Peretz, que tinha como tema Milim, Palavras, e contou com a participação de todas as turmas, gerando entretenimento entre todos e satisfação do corpo docente. Para a escola, é muito importante que sempre ocorram shows interativos como este, já que cultivam a cultura judaica e aprimoram a sensibilidade artística dos alunos. Este aqui é o fechamento de um projeto de um ano. Então, para você imaginar, este ano teve uma ação totalmente diferente. Nós integramos, além do show de dança, que a escola vem fazendo há muito tempo, nós integramos as diversas áreas de conhecimento. Então, nós tivemos a participação de alunos na área de sonoplastia, nós tivemos alunos que produziram make-off, nós tivemos aqui a exposição que vocês têm aqui ao entorno, produzido por alunos, a participação de alunos do teatro, aeróbica, e aí nós fizemos um grande show com características totalmente diferentes. O mais importante aqui é a vivência, a vivência na arte delas. Então, elas são minhas alunas de teatro, então tiveram a oportunidade, muitas delas pela primeira vez, pisar no palco. E essa confraternização, a junção das artes também, um grupo que é muito importante para o teatro, para a dança. Eu fico muito feliz de ver o resultado depois no palco, porque elas são super esforçadas e é uma delícia dar aula para elas. E você acha importante o Pérex estar promovendo sempre shows como esse? Com certeza, é uma coisa, acho que da parte judaica, das danças, eu acho uma coisa muito importante, é um movimento que mostra a nossa ligação com o nosso povo. A plateia estava lotada, com amigos, familiares e convidados. As apresentações trouxeram emoção, sorrisos, gargalhadas e muitas palmas. Até os pais entraram na dança e representaram, com seus respectivos filhos, toda aquela felicidade do momento em cima do palco. As apresentações são muito gostosas de você estar participando junto com a sua filha desse evento aqui, né? E a alegria deles dançando ali é muito legal você estar junto com eles nessa alegria também. É um show onde congrega todos os pais, alunos, né? E é importante essa confraternização toda com a música judaica, com a dança judaica. O Peret sempre, assim, foi muito de fazer esse tipo de interação, de ter essa participação entre pais e filhos. Isso é muito importante para as crianças e também para a gente, poder acompanhar o desenvolvimento deles e dividir essa alegria com eles. Além de mostrar toda a capacidade artística dos alunos, dos nossos filhos, também mostra a cultura judaica, que é muito bonita e significativa para a gente. Para as crianças, se apresentar para muitas pessoas foi difícil no começo, mas depois aproveitaram cada minuto do show. No final das apresentações, uma dança coletiva juntou todas as turmas. Eles se divertiram, se emocionaram e, com certeza, sempre lembrarão dessa data especial. Como que foi para você se apresentar lá em cima do palco para esse monte de gente? Foi muito legal. Tipo, no começo você se sente muito nervoso, mas quando você fala a primeira palavra, assim, da peça, você fica totalmente mais à vontade, você fica sem vergonha e você nem repara que tem um monte de gente te assistindo. Eu me diverti porque eu gostei de dançar, peguei a dança rápido. É legal, eu acho bonito. No começo foi meio complicado, mas depois a gente pegou o jeito e foi mais fácil. Agora que está com teatro, dança, essas coisas, está muito mais legal. Eu achei também que ficou muito legal todas as atividades do Pérez juntas, assim, tipo, de artes. Eu gostei muito de participar disso. Eu gostei muito de participar do Pérez juntas.